e olha a calma desse vigilante vamos assistir junto aqui esses Costa instrutor de segurança privada profissional de segurança privada desde 2012 temos o canal aqui desde 2015 criando conteúdos todos os dias para você profissional de segurança privada de todas as extensões se não tá inscrito no canal se inscreva é muito importante os nossos cursos online estão em instrutores.com lá em cima mas eu tô perdido aqui no meio da agência bancária acompanhando com vocês junto essa ocorrência às vezes quando eu uso como o chroma key aqui no meio das das ocorrências eu me sinto meio no chave sabe quando tinha aquele chaves via o chapulim viajando no espaço mais ou menos isso vamos assistir juntos aqui as pessoas não estão assoberbadas das com a vida tão né Ah é cara discutindo ali com ele eu sou concursado para tá aqui que muda muda o que isso cara não consigo entender e me impressiona o tempo todo é você vê que o vigilante tá ali ele não colocou mão na arma em momento algum ele não mostrou cara de agressividade ele não gritou ele não xingou ele não entrou no conflito ele não entrou na discussão eu já vi muitos entrarem tá ele tá ali fazendo a proteção do cliente que tá sendo ali agredido verbalmente que pode ser qualquer momento agredido que fisicamente ele tá fazendo uma contenção ali com os braços tá próximo observando de rabo de olho né é e tal tempo todo ali próximo eu sei que vão ter os super saia jeans aí que vão criticar por que que ele não bateu por que que ele não chamou outra equipe imobilizar o cidadão e etc meu cara tá o tempo todo presente fazendo a contenção e a segurança do colaborador que tá possivelmente pode ser agredido ele assim meio que olha para baixo às vezes ele dá umas vira as costas assim tal mas ele tá o tempo todo presente atento e acompanha na a situação sem abrir a boca sem fazer cara de deboche sem fazer cara de brabão tem fazer cara de medo simples calmo e sereno cara no meu ver tem gente pode descortar esse cara tá de parabéns novamente eu repito você vê que apesar do 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 xingamento e da das atuação ele não muda a feição dele ele não muda a fisionomia deles tem outro poderia começar a fazer cara de bravo encarar o cara e aí se ele começa nesse exato momento encarar o causador do conflito como um cara de desafiador isso aí já pode com certeza com certeza poderia gerar uma animosidade e aí o conflito passar da pessoa que ele estava com raiva ali o gerente o colaborador para o fol cabe O que e o bon show e a gente viu e o meu o meu 100 palavras para esse vigilante sem palavras ele tá de pá da tens né vai vir os rambos aí falar que ele deveria fazer isso aquilo aquilo outro mas no meu ver ele está de parabéns se você gostou desse vídeo quer ver mais análises igual essa coloque nos comentários você já passou por situações igual essa ou pior coloque nos comentários também que eu quero ver e se você gostou muito compartilha deixa o like e se inscreve aí no canal se não for inscrito nós estamos com a meta de chegar aos 100 mil inscritos e os nossos cursos online estão em instrutor Ulisses.com um grande abraço sua vida sua prioridade falou fui